Fala galera, tudo bem? Jamasson Cruz aqui na voz Mais um vídeo se iniciando aí no nosso canal Fazia tempo ainda que eu tava postando tantos vídeos assim frequentes Então a gente vai, esse mês agora de abril Foco total, pelo menos um vídeo por dia E hoje, vídeo especial, a gente vai enviar uma mercadoria agora pra ir a Paratrinha Já tá, o taxi já guardando lá Vamos lá Fala coroa céu E aí, vai lá Passar lembrando que viemos pra toda Alagoas, pra todo o Brasil Taxa embalada aqui, deixa eu ver no centro do Marcel agora E aí E aí E aí Ai família, tá aqui agora Fala, aqui do Maceió Mercadoria embalada Fuxo total aqui, na cidade E aí E aí E aí Para vocês que não sabem onde é que fica a nossa loja aqui, fica no Centro de Marcial O que é que fica no Centro de Marcial? . 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 Mais uma entrega aqui para a Japaratinga, o nosso motorista aqui, mais uma vez aí enviando para a Japaratinga, muito obrigado. Valeu, até a próxima. Chega hoje ainda, pai. Chega, duas horas tá lá, cara. Aí tá saindo. Valeu, manda o Jair, viu? Vai ser. Bora, pai. Mais um envio aí sendo postado, Japaratinga, com a segurança aí. Beleza. Esse é o segurança mais estourado aqui do shopping. Tranquilo, Rio. Tranquilo, né? Então, nós. É isso, família. Acompanha muitas novidades aí. A gente tá realmente fazendo um bom posicionamento no mercado. Vendo para todo o Brasil. Vendo para todos os municípios de Alagoas. Chegando agora aqui na nossa loja. Aí, família. O projeto é isso aqui, ó. Projeto novo. Já colocou o PVC aqui, tudo certinho. Luzes, cerâmica, ok. A gente também vai posicionar aqui, ó. Várias. Esportes de LED aqui. Vou botar vários esportes de LED aqui, ó. 25 esportes de LED. Aqui vem porta de vidro, ó. Nessa loja. O projeto novo. Então, ele tá trabalhando aí, ó. Então, acompanha. Acompanha. Vem muitas novidades, ó. A gente já fez toda a parte. Vou colocar umas tomadas aqui, ó. Aqui também vem a parte de iluminação. Aqui vem... Aquecionada. Tomada. Luzes. Faz tudo pronto. Acompanha. Deixa o seu like. Se inscreva. Ativa as notificações. Vamos juntos, família. Vamos juntos. Vamos de amigas. E aí, galera.